Por que que eu quero sair daqui? Porque que é uma bosta, porra. O que que é uma bosta? Mas você não tem qualidade de vida, não pode sair na rua. Como é que é o nosso trajeto pra vir pra cá toda vez? O único problema grave do Brasil... Conta, como é que é o nosso trajeto pra vir pra cá? O Brasil, ele só tem um problema grave. Cada esquina que a gente para é medo. A segurança. É só esse o problema. O tempo inteiro você tem medo de ser assaltado. É só isso. O resto são problemas que tem em todo lugar. Ah, é? Os profissionais são honestos? Os profissionais são uma bosta. Mas lá na Inglaterra, vai contratar um editor de vídeo lá? Vai ser caro? Na Inglaterra. Vai ser caro e... Mas ele vai ser bom. Eu acho, não sei. Não, não vai. Nem se... Ó, não quero generalizar, tá? A gente já trabalhou com editores legais e tal. Sim, sim, tem bons profissionais no Brasil. Sim. Cara, outro problema de morar fora. Aprender as novas leis do lugar. Ah, por exemplo... Ah, você tira de letra. Que tira de letra? Tira de letra, um mês, um mês você tá... Outra coisa. Eu moro no... Eu moro em São Paulo, desde que eu nasci. Eu conheço todos os pesquipagos da região. Todos. Eu conheço. Eu tenho experiência. Eu vou, eu sei... Se eu vou morar fora, eu não conheço a geografia do local. Ah, outra coisa. Eu conheço... Eu tava lembrando, quando o Fezes Castanhari me xingou, falou que eu não conheço o Brasil. Eu conheço 18 estados brasileiros. Eu já pisei em 18 estados. É muita coisa. Eu conheço pra caralho o Brasil. Então, se você pega e muda de país, você não conhece nada. É uma aventura. Você não sabe... É ruim. É estressante. Cada vez que eu vou viajar com ela, vai pegar um trem, tem que olhar... Ele não aguenta o ritmo. Vai pegar um trem... Você não quer dizer que é da zona de conforto, já. Você já sabe como é o esquema, já conhece os lugares, não quer ter que aprender tudo de novo. É isso? Então, e a barreira linguística? Se você for morar nos Estados Unidos, provavelmente se for morar num lugar, vai ser nos Estados Unidos. Provavelmente. Você nunca vai conseguir se expressar igual se se expressa na sua língua nativa. É, isso é verdade. Isso é verdade. Tem muito gringo que a gente vê aqui que mora há 10 anos que eles ainda têm um sotaque gringo. Mas dá pra entender, né? Onde você pensa em morar lá? Lá nos Estados Unidos é algum lugar onde maconha é legalizada. Tinha que ser no interior, provavelmente. Nova York não é. É... Não acho que é, sim. Tipo, é e não é. Sabe quando não é legalizado, mas tá todo mundo vendendo legalmente? Eu acho que é assim. Não sei também, porque eu nunca fui pra Nova York. Nossa, a gente fez um videozinho em algum lugar pra ele. A gente fez um videozinho em que tinha uma loja de maconha lá. Olha, vamos gravar pro Monark. Essa não mandou, não. Ah, não mandou? Então não é verdade, não sei. É, é, é... Não, foi na Suíça. Foi na Suíça. Não, e sabe o que que tinha? Tinha tipo um caixa eletrônico, assim, na porta da loja que você comprava o negócio ali automático. Muito louco. Caralho, a maconha era em caixa eletrônica. É, na porta da loja. Caralho, que fora. É, a gente gravou isso pra você, só que esqueceu de mandar, vou achar esse video. Depois me manda. Que dá, então. Por isso que eu quero sair daqui, entendeu? Eu quero ir pro lugar que tenha uma máquina de maconha. Só pra fumar maconha, mas maconha você pede aqui na esquina, um cara te traz. Não é só pra fumar maconha, se eu for, quiser ter um carro lá, eu vou pagar um terço do preço e vou ter um carro muito pica. Tá, um terço do preço mais pico. O seu dinheiro vale. Vou ter um serviço de alta qualidade com todas as maiores tecnologias de avanço. E o imposto. Tem qualidade de vida. O imposto lá é muito mais caro. Mas você tem retorno. Mas tudo bem, é, mas você não vai inventar com medo na rua de ser assaltado. Rupi, as coisas funcionam. Aí você me convence. O bandido, esse problema, vir aqui, vir aqui no Monarque, no Flow, eu atravesso... É sempre uma aventura. Essa zona leste. A gente passa muito medo. Sim, é. Tem bandido. Porque o Waze te manda pra uns lugares, assim, muito loucos. Os becos pra você cortar caminho, mas... Nossa, hoje meu coração veio na boca, que foi um cara, depois a gente viu o mesmo cara voltando com o outro de bike, falei, ah, é agora? É. Cara, é muito ladrão. Sempre, tudo bem. Não, então, tá em todas essas coisas aí, mano. Esse é o problema. Aí você vai lá, vai estar lá nos Estados Unidos, você vai pedir qualquer coisa na Amazon. Vai chegar na hora e vai ter tudo na Amazon pra você comprar. Opa, alto lá, hein? A Califórnia tá perigosa. Tem uns lugares na Califórnia que tá. Tá bom. Que tão, sim. Não, mas eu ia pro interior. Não ia ficar em cidade grande, não. Eu queria ser uma cidade bem de interior, bem tranquila, bem pacata. O Texas tá bom. O pessoal da Califórnia tá indo pro Texas. Tem tigre lá. Você vai comprar o tigre, se você quiser. Dá pra montar um coliseu e jogar os. Dá pra montar um coliseu lá e jogar a galera. Aí, vocês podem fazer um empreendimento lá no Texas. Mas, cara, se for o problema só da maconha, você deu aí uns... Não, não é demais. O da segurança é um problema. Não, mas é a qualidade. Andar na rua sem medo. Cara, imagina você poder... E o dinheiro vale, porque as coisas funcionam. Vou pra Las Vegas, num cassino, jogar um pôquer muito louco. Não sei se você gosta de pôquer, mas, por exemplo, tem coisas que dá pra fazer lá nos Estados Unidos que só simplesmente não dá pra fazer aqui no Brasil. Porque não tem. Mas jogar pôquer é muito chato. Não, é uma das coisas. Se você quisesse fazer rally com os carros, muito foda, ou ver aqueles negócios de big truck, ou sei lá, não ser cancelado porque deu uma opinião. Lá os caras estão cancelando pra caralho. Não sei se que eles aprenderam a cancelar aonde. Mas lá os cancelamentos, tipo, se eu tivesse falado o que eu falei lá, eles não iam nem piscar o olho, porque a lei lá é daquele jeito. O Joe Rogan não foi cancelado uma vez? Foi cancelado. Encheram o saco deles. Eu não sei a história. Foi cancelado por causa que ele, em alguns contextos, usou a palavra com N lá, que é pejorativa. Nem sei se a lei de lá vai ir pra cá, a lei do cancelamento. Nem fala. É, mas falou essa palavra num contexto explicativo, não usando ele pejorativamente contra ninguém. Mas aí rolou o pejorativo. Ninguém, só os que podem falar essa palavra são um certo tipo de pessoa. Se você não é esse tipo de pessoa, você não pode falar essa palavra em contexto nenhum, nem explicando sobre ela. É, tá surreal. Lá existe cancelamento, sim. Lá realmente veio de lá. A gente importou essa cultura dos Estados Unidos por causa do globalismo. Que isso aí é algo globalista. É, tipo, tem uma galera que quer criar uma ferramenta de destruição de reputação que tá no controle deles, baseado no purismo moral, vai. É. Que não tem nada a ver com moralidade em si, realmente. Mas de qualquer jeito, você... Tipo, o Estado não ia me perseguir lá, entendeu? O Estado não processa ninguém por deitar a minha opinião. Rola um cancelamento das outras pessoas, da mídia, do gente no Twitter e tal. Mas a Casa Branca não vai abrir uma investigação sobre algo, uma opinião que você deu. Isso aconteceu comigo aqui no Brasil. Que é outro nível de cancelamento, porque o cancelamento aqui, ele tá sendo institucionalizado. Lá não. É, mas eu acho que a mentalidade de... Lá de cá também é... Como assim? É inferior, né? O pessoal... O americano, ele tem a cabeça mais evoluída. Eles estão na frente. Estão na frente nesse quesito de... Então, tem assuntos que a gente não suporta e que eles... Que a sociedade suporta, né? Que suporta lá. Sim, então. Mas o motivo pelo qual eu quero participar da sociedade deles. Sim. Tipo, eu sempre vou amar o Brasil e vou sempre falar coisas que são para o bem do Brasil. Tá ligado? Tipo, eu não quero que aqui seja ruim. A minha família tá toda aqui. Mas eu sinto que eu já lutei tanto assim, pelo menos por coisas aqui no Brasil. Eu lutei por coisas que eu acreditava do jeito que deveria ser o Brasil. E eu, em troca, fui escorraçado, né? Então, eu já não tenho mais essa lealdade ao território. Eu tinha esse pensamento de, pô... Não vou sair do Brasil. Aqui é meu país. Eu não posso, porra, deixar para os outros. Eu vou ir lá para os Estados Unidos, eu sou mais um lá. Ninguém liga para mim. E, tipo, ninguém divide a minha cultura. Ninguém divide essa coisa de ser brasileiro. É outro tipo de gente. É outro tipo de lido. É outro tipo de tudo. E eu entendo. Esse é um argumento válido. Mas, quando aqui no Brasil a gente, como cidadão, é tratado igual lixo, eu prefiro ser tratado igual lixo lá nos Estados Unidos. É, aí você tem... Um lixo gringo, pelo menos. Pô, eu vou... Pelo menos eu vou estar num Tesla, não é ligado? Exatamente. Aqui eu não consigo nem comprar um Tesla, se eu quiser. Não dá, né? Não dá. Primeiro porque vai ser muito mais caro. Segundo porque não vende. Se eu vou ter que comprar, eu vou ter que importar e eu vou pagar 10 vezes o valor do que se eu pagasse se eu só estivesse lá nos Estados Unidos. E Portugal? Se eu não... Eu gostei muito de Portugal. Você chegou a conhecer Portugal? Já, já fui para Portugal algumas vezes. Já foi legal. O que vocês gostaram de lá? Cara, é uma segurança, né? Da diversidade, segurança também. Ah, eu achei linda. Tem a cidade histórica. Tinha uns funkeirinhos lá no centro, mas não... Um lugar que surpreendeu a gente foi em Madrid, foi a Espanha. A Espanha nunca fui, eu não conheço. Assim, a gente conheceu só a Madrid, né? Eu conheci do Madrid. Aí não sei se dá para falar que conhecemos a Espanha. Ah, sim. Mais do que eu, por exemplo, vocês conhecem a Espanha. É, mas é igual, por exemplo, o Brasil é grande. Então, a pessoa vir só para São Paulo, não dá para dizer que ela conhece o Brasil, né? Sim. Para que a Espanha é menor, mas... É, está muito o estado de São Paulo. É, por exemplo, a gente não conheceu Barcelona. Menor. Né? A gente tem muita cidade legal lá. Mas Madrid é uma cidade linda. O que tem de legal para fazer em Madrid? Não, tem nada. Não, Madrid é bonitinho e tem umas paejas. Não, é bonito, tem segurança. É uma cidade linda. Por exemplo, a gente anda... Porque o que acontece? Quando você está em outra cidade, quando você está na sua cidade ou em outra cidade, você anda, 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 tem lugar que é mais bonito, tem lugar que é mais deterioradinho, tem lugar que você tem mais medo, tem lugar que é mais bem planejado. Madrid não, Madrid é uma cidade muito bem estruturada, sabe? As ruas, tudo limpinho, tudo muito bem. A gente andava, andava, andava e não... Encontrava lixo na rua. Não encontrava, não encontrava um lugar feio, não encontrava rua mal feita. Aqui não, é tudo esburacado. Madrid realmente é uma típica cidade europeia. É, a gente ia para cada canto era lindo. Agora Paris e Roma já é meio bagunçado, já é mais próximo a São Paulo. Não, Roma sim, Paris não. Cara, eu fui para Paris e eu me digo para caralho lá. Nossa, muito mendigo, só que os mendigos de Paris é outro nível. Onde você foi? Eu fui para Paris mesmo. Mas, quando? Eu estava perto do centro, estava do lado do Louvre, no Airbnb. Perto do Louvre lá. Estava para ir a pé. E lá só tinha muito mendigo. Só que o mendigo da França não é esses mendigos que... Não é agressivo, né? Não, não, é um cara muito bem... A maioria estava melhor vestido do que eu, entendeu? Provavelmente falava... Isso não é difícil. Não, você falou que não é agressivo e o cara lá da Torre Eiffel. O cara veio oferecer um anelzinho para ele na Torre Eiffel. Ele, não, não, obrigado. O que ele falou? É, ele veio... Chegou xingando ele porque ele não queria pegar o anelzinho. Brabo. Não olha... Não é cara, a gente mora em São Paulo. Se você olhar, se alguém te chamar na rua, é para te pedir alguma coisa. Dificilmente alguém vai te chamar para dar alguma coisa. Então, eu estou acostumado a viver aqui. Eu não olho para a cara de ninguém. Aí, lá, eu não olhei para a cara do cara que estava me pedindo. Aí, ele começou a gritar. Não, porque o francês, ele é meio grosso mesmo. Ele, tipo, você começa a falar inglês com ele, ele já fica puto. Fala, cara, não estamos nos Estados Unidos aqui não, filha da puta. Aqui é a França. Fala francesa, essa porra. É, porque eles vêm e colocam a tática deles. Vêm e colocam um negocinho no seu braço. Aí, ficam te tratando bem, tal, não sei o que, tal, não. Aí, você fala, esse cara é gente boa, tal, não sei o que. Aí, mete a faca. Aí, na hora que... Aí, a gente já estava vacinado, né? Porque a gente já tinha passado por isso. Aí, ele veio oferecer um negocinho para ele. Ele nem quis colocar. Né? Ok, tudo bem. A gente não é obrigado, pô. Aí, o cara já começou a xingar. Isso embaixo da torre, aí, filha. Mas, uma coisa importante. Os funkeirinhos só estão nas grandes cidades. Só em grandes cidades tem funkeirinho querendo aplicar pequenos golpes e assaltar. Fora das grandes capitais lá da Europa, não tem funkeirinho. Sim, sim. É por causa do turismo, né? Os caras sabem que turista é presa fácil. É, está lá com dinheiro para gastar com porcaria. E tem isso também, né? Né? E eu que fiz uma compra lá com a Roberta. Eu não compro nada quando eu vou viajar. Não preciso de nada. Mas, aí, eu entrei... Ela fica comprando tudo. Na hora, ela vai comprar roupa, bolsa. Ah, não. Mas, é que roupa lá tem as roupas lá, né? Nossa, compensa muito. Eu gosto muito de Zara. E, lá, é metade do preço. Ah, é? É muito barato. Aí, eu entrei numa loja de doces. Uma loja de doces lá. Aí, eu gastei, acho que, 300 euros. 300 euros. Caralho, em doce? Embala, chocolate, marzipan. Marzipan. É, eu comprei um monte e comemos tudo. Sacola. Não, e a sacola foi presa na alfândega. Foi presa na alfândega. Não, eles ficaram revistando. Ah, porque a gente chegou... Foi passar na alfândega com... Com a sacola cheia de doce. Aí, tinha um vidro lá de pistache. Aí, não pode vir. Não, aí, tiraram tudo e abriram pra ver se tinha sei lá o que dentro, né? Era um vidro de Nutella de pistache. Pararam a bolsa de pistache. É um tipo de Nutella... Ficou, ficou pra trás. Não é Nutella. É um creme de pistache, mas que você usa pra passar nas coisas. Mas, eu fui burra. Como é vidro, eu devia ter colocado na mala, né? Ah, sim. Aí... Custou oito dólares, aquela porra. Você nem ficou falando disso depois. Que milagre. Hã? Que milagre. Você nem... Agora, lembrando, você vai ficar falando uma semana. Ficar chorando quando eu reclamo.